Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. SLA anunciou seu novo projeto em seu aniversário. SLA Terculu comemorou seu aniversário ontem à tarde com seus amigos mais próximos. A nova imagem de SLA Terculu, que foi ao conforto chamado Sabi Takei antes de seu aniversário, colou o cabelo e colocou franja, foi muito agradável. SLA Terculu, que disse que veio para o conforto sob a coação das meninas e queria muito ficar em casa e ficar sozinho, está muito descontente com a possibilidade de ficar desempregado novamente. Faruk Terculu anunciou que se o tribunal tomar uma decisão negativa, a série Kizil Sik Herbetet será encerrada e cancelada. No entanto, SLA Terculu foi acompanhado por um produtor surpresa em seu aniversário e a nova direção de SLA Terculu foi anunciada. A espera pela série Kizil Sik Herbetet continua. Se a comissão judicial da série, que não vai ao ar esta semana, concordar com a Rtuke e impor uma proibição de transmissão de cinco vezes, a série terminará no 27º episódio. Se sair o resultado positivo de campo, a série Kizil Sik Herbetet encerrará a temporada com o episódio 32. Embora essa espera tenha deixado a SLA Terculu muito cansada, ela ficou feliz porque o projeto digital foi concluído no verão. A série de comédia romântica consistirá em 10 episódios e os nomes de Eita Sasmas ou Tolgan Seyman acompanharão SLA Terculu. Ambos os atores estão registrados na empresa de gerenciamento de talentos onde SLA Terculu está registrado. Com qual ator você gostaria de trabalhar? Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!